Por que a minha TV não conecta no Wi-Fi? Essa é uma pergunta de muita gente e geralmente o problema não é na TV, o problema é na rede. O primeiro passo que você tem que fazer para resolver esse problema, galera, é desligar sua TV na tomada e religar ela. Não é no controle remoto que se desliga, porque isso vai reiniciar o sistema operacional e o Wi-Fi vai voltar para sua TV. Se isso não resolver, galera, desligue o roteador na tomada e religue. Isso também vai estabelecer novas conexões em toda a sua casa e vai voltar a funcionar o sinal Wi-Fi na sua TV. Se ainda assim não resolver, o terceiro passo é você alterar o DNS. Você vai nas configurações de IP do Wi-Fi e altera o DNS para o DNS do Google, que é um DNS muito mais veloz do que o DNS que você usa para troca de endereços na sua casa. 8.8.8.8 nas configurações de DNS da sua TV. Quarto passo, se não resolver, verifique a conexão do seu roteador se é dual-band ou é normal. Se o seu roteador é dual-band, ele prega duas frequências. O 5G, que é mais rápido, porém um alcance menor, e o 2G, que é um alcance maior. Então você pode ter um alcance maior utilizando uma rede 2G Wi-Fi. Quinto passo, não custa nada verificar a senha se está correta. Se você digitou a senha correta nas suas configurações de Wi-Fi da sua TV. Se isso tudo não resolver, galera, só pode ser um problema que a sua TV está muito longe do roteador. Você pode aproximar o roteador da sua TV ou colocar um cabo Ethernet ligado diretamente do roteador à sua TV para não ter problema nenhum de conexão. Outra opção também é colocar um repetidor de sinal ou usar um roteador que seja repetidor de sinal. Configura ele como uma ponte e ele vai repetir o sinal para chegar até a sua TV. Eu espero que vocês tenham curtido essas dicas rápidas. Se você curtiu, sem enrolação, deixa seu like aí. E a gente se encontra, até a próxima, com mais novidades.